Bom dia! Chegou o dia! Cadê a caneta? Eu preciso riscar Preciso riscar pra sentir que chegou o dia 1º de fevereiro Onde a gente tá indo? No México Que legal, né gente? Vocês não adoram ir no México também? Onde nós estamos? Nossa mãe Estamos esperando o médico chamar Estamos na expectativa, a gente já tá com todos os nossos exames antigos aqui Com o nosso caderninho de anotações Uma lista Tudo isso, eu quero perguntar pra ele Só isso E aí, tá animado? Uhum Filma você também, mostra a sua cara Eu só quero, a única expectativa que eu tenho é que ele saiba ouvir e explicar tudo muito bem Que a gente não se contenta com meias respostas A minha única expectativa é se eu vou conseguir entender tudo que ele vai falar Se ele fala em alemão E também de, não sei, entender a nossa situação, entender como nós estamos e que possibilidades existem E eu também quero muito que ele seja um médico que vai atrás, que vai fundo assim, sabe? Que não fala só, ah faz uma fívia e vai do certo, sabe? Eu espero que ele seja cabeça aberta Vamos encomendar o bebê Estamos saindo da consulta, a gente ficou quase uma hora lá dentro Mas eu só queria, eu já falo mais, né? Só queria mostrar pra vocês o prédio onde é o consultório dele Olha que bonito, olha essa porta A porta Olha essa escada, que linda Olha essa parede, gente Olha isso Em alto relevo Em alto relevo Ah, muito chique E aí, animado? Aham Gostou dele? Gostei É bonito que a gente tem pouco tempo O carro termina e a gente tem que comprar um outro Tá com fome, hein? Tá bom Olha o chão, que bonito E a porta que abre automático Eita, tá chovendo Quer esperar aqui? Ah, eu quero Então, o Dani tá agora dirigindo aqui Tá concentrado, tentando sair de Zurique Mas é... Acho que ia dar pra assim, fazer um resumão agora A gente tá ainda numa loja de bebê Calma É pra deixar o povo tudo empolgado Mas é pra se empolgar Se empolga, homem Se empolga A gente tá indo numa loja de bebê Porque faz anos que a gente não pensava em ter bebê E agora a gente tá pensando seriamente em ter bebê Como vocês devem ter percebido Então, a gente tá indo numa loja pesquisar preço de carrinho Essas compras grandes, assim, né? De coisas grandes Pra ter uma ideia Olha, primeira coisa boa da consulta O espermograma do Dani não é ruim Não é ruim Gente, é a primeira vez na vida que a gente ouviu isso Inclusive, quando eu entrei no carro Eu falei Nossa, é a primeira vez que alguém fala Nossa, mas o teu resultado é bom Uau Não é excelente Porque a morfologia é só 5% Mas o mínimo, ou o normal, ou o mínimo, sei lá É 4% Então, ele falou Tá acima do mínimo, pelo menos, né? E os outros valores estão bem bons, assim Então, ele acha que a gente Que vale a pena, sim, a gente tentar Primeiro, só com a estimulação Então, nos dois próximos ciclos A gente vai estimular Com injeções de FSH Daí, depois, se esses ciclos não derem certo A gente viaja Daí, quando a gente voltar A gente parte pra inseminação Os próximos passos agora Quando eu Ovo lá, na semana que vem Eu vou voltar aqui Pra fazer um exame de Teste pós-coito Algo assim Pra descobrir Se a minha Se o meu ambiente Aqui dentro, interno É Favorável Tá favorável Pros espermatozoides do Dani Ou se eu estou matando os espermatozoides Dele dentro de mim Quando eu começar o meu próximo ciclo Eu tenho que escrever pra eles Dizendo Começou Aí a gente vem aqui No terceiro dia Pra ganhar os remédios, né? As injeções Que eu vou ter que fazer a injeção Todos os dias Em mim mesma Por Uma semana Mais ou menos Um pouquinho mais que uma semana E pra fazer um ultrassom E tudo mais Então, é isso que a gente vai fazer agora Aaaaaaah Eu perguntei pro Dani Amor, você vai me dar injeção? Eu não Ele falou Você vai ter que se dar sozinha É você mesmo Que horror Quando eu fiz cirurgia no joelho Eu tive que tomar a injeção Pra não ter trombose E eu que dei isso Você deu um dia em mim Ficou morrendo de medo Eu tive que ficar dando cirurgia em mim Sei lá Uma semana, duas semanas Exatamente Exatamente Por isso Que você que tem que me dar as injeções Se eu não gosto de dar injeção Você que tem que dar Ai 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 Gente Vocês vão acompanhar tudo Tá começando mais uma Mais uma Jornada Mais uma etapa da jornada Mais uma aventura Se você quer saber mais dos detalhes Do que que foi conversado O que que eu perguntei O que que eu expliquei O que que ele explicou Vai lá no nosso outro canal Porque lá já tem um vídeo Mais detalhado Falando sobre isso Sobre como foi essa Essa consulta Porque nesse canal aqui A gente tá um pouquinho atrasado Nos vídeos A gente posta 100 dias depois Que aconteceu né Vou deixar o link pro canal Aqui em cima Se você quiser ir lá ver Então agora a gente vai pra loja de bebê Olhar coisas de bebê É a primeira vez Em anos Que a gente consegue fazer isso Não sei se a gente vai conseguir curtir Na verdade A gente Isso traz muitos sentimentos Negativos pra gente Infelizmente ainda Mas a gente vai tentar Vamos Vamos Estamos animados Hoje Estamos com boas perspectivas Então Vamos Dar uma olhada em coisinha de bebê Mas antes vamos comer Que legal Olha que chique esse chá Eu pedi um chá de menta Tem literalmente Coisinha de menta dentro Mas é que é ele Massa? Hum hum Você tá com verde? Não Sério? Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não.